bom dia família bom dia para todos vocês que me seguem para todos vocês do youtube quero mandar um abraço aí para todos os meus seguidores de coração um ótimo abraço aí para vocês um ótimo sabadão aí que Deus abençoe sempre vocês que sem vocês não sou nada obrigado pela família força que você está me dando certo se você gostar desse like sem dedo desculpa aí família se você gostar desse vídeo aí sem dedo like compartilha esse comentário abaixo se você não é inscrito se inscreve aí no canal aí vamos dar uma força não esquecer e aperte sininho de notificações e para quando eu fizer vídeo novo aí para sair para vocês beleza família então cuida para cuidar vamos criar e preservar sempre é nós então família esse é o minotauro eu coloquei nessa voadeira aí e na vocês podem ver ali que ele está na gaiola de passeio e na voadeira beleza isso aí para tirar uma mania dele certo eu faço esse manejo aqui para tirar a mania dele ele tem uma mania aí de ficar na gaiola aí de ficar pulando igualmente tiozinho sabe o tiozinho como fica na gaiola e fica pulando para quem não conhece para quem já conhece aí a nova quantidade de salão e minotauro já tá com 20 dias aí na minha mão certo tá batendo bem beleza e esse procedimento aqui é tanto ele serve tanto para tanto para tirar mania dos picharros certo ele serve tanto para tirar mania dos picharros como o bicharros tá com uma mania aí de ficar pulando aí de ficar batendo a cabeça aí também como tem essa mania de ficar mordendo o puleiro certo esse manejo aqui é muito é muito top para nós fazer aí certo que o bicho acaba menos de menos de cinco dias ele já acabou ele já acabou esquecendo a mania que ele tem certo então é assim que eu faço então é assim que eu faço para tirar a mania do meu trinca ferro é porque ele não vai entrar para a gaiola lá 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 ele entrou vamos ver se vai ficar com a mania fica pulando lá eu coloquei a maçã lá olha ele comendo maçã certo ele fica pulando batendo a cabeça em cima igualmente tiozinho igualmente tiozinho olha olha pelo jeito eu já tá dois dias assim a família hoje eu tô fazendo vídeo para mostrar para vocês então já olá viu olá viu família essa mania que eu tô falando ele fica pulando que me entusiu certo mas vamos ver se eu vou tirar essa mania dele aí certo ele tá cantando bem tá batendo bem então a outra mania alta o outro jeito que o picharro tem também esse jeito aí ó serve tanto para picharro que nunca entrou na voadeira que nunca nunca voou certo então para vocês aí que nunca nunca colocou o picharro aí na voadeira esse procedimento também serve tanto para isso você coloca ela de passeio lá coloca voadeira as duas portinhas deixa lá certo deixa ele entrar para a voadeira sozinho aí você pega o pote de comida coloca aqui na voadeira como tem um ali o bebedou tá lá na 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 guarda de passeio ou você tanto pode trocar beleza ou você escolhe onde você vai colocar eu coloco o pote de comida aqui que aquele vai estar com fome ele vai entrar vai voar e vai comer aí vai beber água vai para a guarda de passeio beleza então esse jeito aí então esse jeito aí serve para muito bem para isso com vocês nunca colocou com vocês nunca colocar aí o o picharro de vocês aí na voadeira certo esse jeito é muito bom né como tem gente que tem dificuldade de colocar o picharro na voadeira aí quer pegar a galho de passeio quer colocar o picharro na galho de passeio e fica com dificuldade esse jeito aí é também muito fácil é assim que eu faço sempre eu deixo a semana inteira aí eu deixo a semana inteira o minotauro o curinho e o Hulk assim certo ai a mania dele que eu estou falando essa mania que eu quero tirar beleza então ele vindo para a voadeira como ele vai para a voadeira agora vai lá olha lá foi para a voadeira beleza ai ele vai para a voadeira então ele esquece de ficar pulando né então vamos ver se essa mania vai tirar aí você pode ver que ele canta em todo o puleiro o picharro não tem essa família beleza aonde ele estiver ele canta qualquer puleiro o picharro bom é assim ó ó ele canta em todo o puleiro você pode ver ó cantou ali cantou no meio cantou na ponta canta na voadeira certo ó a mania aí isso é a mania dele que já tem muito tempo entendeu então eu não vou prometer mais eu vou tentar tirar essa mania aí certo aqui fora está o minotauro lá no lá no na outra casinha lá está o Hulk aí certo beleza família então esse jeito assim que eu faço para tirar toda a mania do meu espaço aí certo e para colocar na voadeira beleza aqui é sempre fácil aí ó se você quiser fazer isso aí faça que dá sempre certo ó lá ó vai para o lado de ó o que foi que eu falei para vocês que ele canta em todo o puleiro ó vai cantar o picharro bom é assim rapaziada todo puleiro que ele vai ele canta beleza então ele está marcando território cada puleiro que ele vai ele está marcando território beleza família então fica essa dica aí certo se você gostou sem dedo do like compartilhe deixa o comentário aqui embaixo se você gostou deixa a sugestão aí certo então fica com Deus um grande abraço aí para todos vocês que Deus abençoe sempre vocês a família de vocês nunca desfaltou nada em nome de seus Jesus cuida para cuidar vamos criar e preservar sempre fechou vai meu Nataro canta isso aqui é show de bola família é nóis olha o Hulk cantando lá fora canta preto fechou família fico com Deus parabéns parabéns sim xR 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 xR